Oração poderosa incluindo os Salmo 91, Salmo 1, Salmo 129, Salmo 137, Salmo 96. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 91, Salmo 1, Salmo 129, Salmo 137, Salmo 96, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Assim, permanecem agora estes três e a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios capítulo 13 verso 13 Existem três coisas essenciais, de que todos precisamos, o fé, esperança e amor. A fé nos salva e nos garante da vida eterna. A esperança nos ajuda a não desistir quando as coisas ficam difíceis. E o amor transforma tudo o que fazemos. Salmo 129 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sucos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Com a qual o cegador não enche a sua mão, nem o que atos feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem, a benção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Salmo 137 Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas. Salmo 139 Salmo 139 Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda, e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale, o julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, ou brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, e então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem, porque vem a julgar a terra, ou julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Obrigado.